e aí pessoal boa tarde tudo bem estamos aqui no alto aqui da montanha aqui ó no sul de minas aqui e vamos fazer um voo aí com o Mavic Mini que tá ali na caixinha eu tô arrumando ele vamos fazer um voo de exploração e vamos até lá embaixo lá e vamos voltar porque tá vendo o tempo não tá muito bom para ajudar ó tá vendo lá vem vindo uma chuva lá embaixo eu vou até lá naquela estradinha aqui ó tá vendo e volta aí você é novo no canal aí chegou aí achou o canal aí se inscreve aí deixa um like comenta aí o que que você achou do vídeo aí e se inscreve aí para poder tá apoiando o canal e dando uma força beleza vamos lá vamos gravar esse vídeo aí e aí pessoal vamos lá vamos fazer esse voo voo aí vamos lá vamos fazer esse voo aí e vamos tá gravando aí esse voo de exploração aí eu tô aqui ó olha eu aqui eu vou sair de ré aqui olha eu aqui tô aqui com a gopro aqui fazendo a timelapse e vamos fazer esse vídeo aí mostrar para vocês aí beleza vamos sair de ré aqui assim abrir mostrando aqui onde que eu tô aqui o local aqui tô bem no alto de uma montanha aqui tá vendo aqui no sítio aqui beleza vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos já baixando ele aqui e vamos mostrar aqui já vamos sair virando aqui e mostrar aqui onde que a gente tá aqui ó eu tô aqui ó na casa aqui vamos lá na casa lá e deixa eu baixar aqui vou lá na casa lá mostrar a casa da gente ó e aí olha que legal deixa eu baixar câmera um pouquinho mais e vamos lá vamos mostrar esse vídeo aí e fazer um vídeo aqui mostrando tudo Minha mãe tá lá embaixo Deixa eu ir bem devagarinho Ela tava enchendo o saco Que eu vim aqui pra cima Ela já tá doida Querendo ir embora Aqui é a casa Vamos pra lá Essa casa aqui era do meu irmão Agora é da minha tia Passei nos fios aqui Nem sei como é que eu passei Olha que legal Tem outros fios aqui Casa da Creuza E aqui é a casa do Valdemar Olha que legal Tem uns bois Vamos ver Não vou não Porque Residência dos outros A gente Vamos lá na cachoeira Vamos lá na cachoeira Melhor Aqui tem uma cachoeira Olha a água Deixa eu baixar um pouquinho mais Pra mostrar Olha que legal Aqui tem uma caixa d'água Olha A queda d'água da cachoeira Eu já tô em cima da cachoeira Eu já tô em cima da cachoeira E tem gente lá Olha Tem gente lá Olha que legal Eu vou focar bem embaixo Pra ver se não tem árvore E vou descer Olha só que legal Vou descer bem em cima da Da cachoeira Aqui eu tô vindo pra trás Aqui eu tô subindo Não tem que ser pra frente Vou descer aqui Opa Deixa eu colocar no modo Cinemode Cinemode ele voa mais lento Vamos descer lá Olha que legal Top né Deixa eu erguer na câmera Agora pra frente Pra mostrar aqui Ó Mais um pouquinho Já deu o sinal fraco Agora eu vou seguir pra frente Deixa eu Tem bastante bateria ainda Vamos pra frente Deixa eu abaixar um pouquinho mais Pode ir aqui E vamos lá Vamos Mostrando aqui Tá dando sinal fraco Deu perda de sinal Deixa eu subir Deixa eu tentar subir Deixa eu confirmar Que ele vai subir Go home Aí tá subindo Deixa eu cancelar o sinal agora Já deve ter pegado Vambora Vamos continuar Vamos lá Vamos lá pra baixo Tava muito baixo Lá Aqui tem Uma represa Aqui Vamos lá Deixa eu abaixar um pouquinho mais Olha que legal Tem vindo uma pessoa Olha lá Vamos lá na Vamos lá na represa Olha que legal a represa Que da hora Essa água aqui Desce da cachoeira Olha só Será que dá pra ver Algum peixe aqui Olha que legal Olha só tem que tomar cuidado com o fio Deixa eu ver se dá pra descer um pouquinho mais A frente Deixa eu ver aqui Vamos lá Deixa eu ir de lado aqui Pronto Deixa eu ver se eu tô bem em cima da lagoa Ver se dá pra ver algum peixe Aqui Não dá né Vamos ver aqui se a gente vê algum peixe Deixa eu ver Vamos ver aqui se a gente consegue ver algum peixe Deixa eu ver Agora é só ir pra frente Tem que ser um pouco mais baixo Deixa eu abaixar um pouco mais Ah tô vendo os patos O que é que é? É peixe ou é pato? É peixe Olha que da hora Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente Devagarinho Será que dá pra descer um pouco mais? Olha que da hora Vamos subindo Vamos subindo e vambora Deixa eu erguer a câmera aqui Pra mostrar que tem outro pocinho Vamos lá Ó Vambora Olha que legal Aqui tem outro pocinho Que legal Vamos Bem pra frente Vamos lá Aqui é a entradinha né Aqui tem uns cavalos Deixa eu abaixar um pouquinho mais Eu já sei onde que eu tô Agora eu tô vendo Agora eu sei onde que eu tô Vambora Vambora Vamos voar bem baixo aqui Que aqui Que dá pra ver Legal Aqui tem uns cavalos Deixa eu erguer pra frente E vambora Vambora Deixa eu mudar aqui Position pra voar mais rápido Deixa eu ver aqui Que eu tô vendo a casa Tomara que não tenha Nenhum fio aqui Deixa eu ver Fio aqui Eu tô lascado Olha o boi ali Tem umas casinhas E ele tá indo Tem gente lá na casa Olha que legal Aqui dá até pra baixar um pouco mais Deixa eu parar aqui Aqui a estrada Que vai pra consolação Deixa eu botar aí de lado Aqui Aqui vai pra consolação Olha da onde que a gente veio Lá Lá de cima Tá vendo E aqui Deixa eu dar um giro Aqui tem mais outra casa E aqui vai pra Cambuí Deixa eu voar de lado E dá mais um giro aqui Tem uma igrejinha ali Tem gente lá Vão 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 Tem um pessoal pescando Será que eu te cargo Já ouviu o barulho do drone Já Vamos lá Acho que é ele mesmo Vamos lá Vê se é ele Aqui não tem Perigo De 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 fio Essas coisas Vão Vê Tem um cara pescando Aqui Já voltou o sinal Vamos ver Quem que é Que tá Tem um cara pescando Aqui Tem umas crianças Vivas Vamos dar uma olhadinha Aqui Quem que é Ó o menininho Tá olhando pro drone Ó o menininho Oi Ai caramba Ai caramba Vou atrás Só pra brincar Vamos ver Ele tá olhando Algum negócio lavado Passou uma moto Ai tá dando tchau Vamos lá Ele tá dando tchau Ele tá dando erro Vamos ver Vamos ver Subindo 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 Vamos ver Voltou o sinal Ai tá dando tchau Pro drone Começou a chuviscar agora Olha Caramba Vou ter de virar aqui Eu vou ter de voltar Deixa eu Deixa eu virar aqui Peguei Começou a chover Vamos lá Vê lá quem que é o cara Que tá pescando E vamos Vamos começar a subir Ó o cara pescando E tá bom E tá boa A pescaria lá E nem chovendo Tá nem aí Deixa eu virar um pouquinho Mais pra cá Não atrapalhar a pescaria Do tiozinho não Vamos dar um resenho aqui E ó Olha lá Tá lá pescando Deixa eu ver lá quem que é Dá pra abaixar um pouquinho mais Vambora Vamos subir Vamos começar a trazer Ele que começou A chuviscar Vamos lá Aqui tem outro tanquinho Vamos Tem trinta e poucos por cento de bateria Vamos Começar a avortar Já aqui A chuva começou a apertar Deixa eu virar pra frente E vamos Vamos retornar Vamos Vou colocar no modo esporte Aqui Agora o negócio Tá Vai tá vindo mais rápido Vamos Traseiro aí Que A chuva apertou Mesmo Tá chovendo Vamos Tá vindo a trinta Quilhão por hora Vamos Vamos Tá trinta por cento Trinta e cinco por cento de bateria Eu tô lá em cima Naquela árvore Vou Vou até Em linha reta Ó Aqui tem bastante casa Tá vendo Ali na cachoeira Ali Ó Tem bastante casinha Tá vendo E vamos Vindo aí Vou 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 Pra cima Sinal de Interferência Tá dando Ele tá vindo Ali foi onde Que eu Pousei O outro Dia Vamos Subindo Vamos Que vamos A Cris Não tá lá Não Aí ela Tá assim Ó Ela tá olhando Ela Saiu lá E entrou Deixa eu subir Aqui Que Ó Os fios Que eu falei Tá vendo Essa casa Aqui era a casa Do meu irmão Ele vendeu Ó Essa daqui Ó Tem gente lá Também Ó Ó Ó o fio 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 Sobe 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 Passou Lambendo A casa Aqui E os boizinhos E vamos Começar a subir Eu tô lá em cima Deixa eu já voar Em linha reta Subindo Subindo E Não muito Eu não mudo Modo esporte Se não sobe Vai muito rápido Eu tô lá em cima Ó Deixa eu voar Mais lento Olha eu lá em cima Tá vendo Deixa eu voar Na minha direção Vem vindo Já Aí eu aqui Deixa eu trazer um pouquinho Pra cá Direito aí Daqui Ó E aí Valadão E é isso aí pessoal Fizemos mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Ó Não Valadão Fica quieto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Do vídeo aí Deixa um like Se inscreve no canal Aí beleza Espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Aí Fomos até lá embaixo Mostrando um pouco Aí pra vocês E foi isso aí Beleza Curte o vídeo aí Se inscreve no canal Aqui embaixo Aqui ó Só clicar aqui No vermelhinho Aqui Que você vai tá Se inscrevendo No canal